Vou começar o vlog aqui rapidinho, mostrando uma capibara Ai, tu voou fora A madrinha tá no telefone Eu vou ficar aqui, ó, com os carras passarem Gente, eu nunca vi uma capibara na minha rua Então isso aqui é inédito Mãe, a minha mãe tá no telefone A capibara tá do nosso lado Tipo, é o evento do dia, é a capibara aqui na rua, né? Ela tá saindo Ah, ela vai sair Vai sair, vai, tá esperando Vai sair Olha lá, saiu, saiu, saiu Olha lá, olha lá, olha lá Então agora, começando o vídeo do início Eu e a Tamiris, a gente vai fazer um vlog hoje A Tamiris vai fazer um pavê de... pavê de quê, Tamiris? Pavê de quê? Ah, um pavê de nada, como a mãe diz É um pavê de nada É um pavê muito gostoso que ela faz Eu faço também, só que assim A versão da Tamiris eu acho mais gostosa do que a minha Então ela vai ensinar pra gente como é que ela faz Esse pavê a gente vai ao mercado agora Pra comprar os ingredientes que a gente ainda não tem Estamos aqui no mercado Dá aí, Tamiris? A gente já pegou quase tudo que a gente tinha Tamiris pegou uma nata Que tá fora da validade Saibam vocês que quando você pega um produto Que tá fora da validade no mercado Você pode pegar um ou outro de graça Ó Então é bom saber disso Meu irmão que me ensinou isso Esse suco aqui é o que eu compro pra Laura Ó, ele não tem açúcar Só que ele é meio carinho Tá quanto? Deixa eu ver se tá na promoção Não, tá R$7,99 Às vezes tá R$5,99 Aí eu compro logo em 5, 10 Mas ele é muito bom Ele não tem açúcar, ó Ó Sem adição de açúcar Tem de vários sabores Então quando ela vai pra escola Ela leva isso daqui, ó Que é esse pequenininho Paramos no meio do caminho Porque a gente sentiu fome Então a gente tá aqui A gente vai comprar uns salgadinhos Né? É... R$12,40 salgadinhos Muito salgadinho É muito bom, gente É muito bom esse salgadinho daqui Eu sempre paro aqui pra comer É uma delícia Chegamos em casa Gente, tá todo mundo comendo esse salgadinho Isso aqui é bom? Hum... É muito bom Muito bom Acho que é coxinha É, deve ser coxinha esse aí Qualquer paparanta? Qualquer um que você quiser Nossa, aqui tá frio Agora que a gente já comeu os salgadinhos A gente vai começar a fazer O pavê da Tamires E a Laura vai ajudar a gente Né, Laura? Você não vai ajudar a gente? É pra fazer um pavê Na verdade a gente vai fazer um pavê Sabe o que você vai ajudar? A botar o biscoito no leite Lembra que a gente fez? Não, não precisa botar no leite Ah, não? Não Ah, a minha precisa Tá vendo? A receita da Tamires é diferente da minha A minha Eu molho o biscoito maisena no leite Pra fazer aquela base, né? Pra fazer a base do pavê Agora a Tamires vai pegar Uma lata de leite condensado Botar numa panela Ela no caso aqui Tá usando uma leiteira Uma medida de leite Da... É, não vai caber Não vai caber Não vai caber Ah, blá blá Ih, vou cair o colher Caiu o colher? Uh Duas gemas Posso cair a colher pra ti? Dá a colher pra tia Tamires Obrigada Tá mexendo o bolo Tá mexendo? Que linda Eu gosto de colocar uma colher Sopa de bolinha Na verdade não precisa ser uma colher cheia Ai, que bonito Agora, essa linda mistura maravilhosa vai pro fogo Agora, eu vou vender um colho Eu vou vender um colher E pelo que eu tô vendo, a Tamiris vai intercalando as camadas de biscoito e aquele mingauzinho. Biscoito, mingauzinho, biscoito, mingauzinho. Primeira camada, na verdade, é de mingau. Eu tô chamando de mingau, mas eu não sei como é que você chama isso. Eu chamo de mingau também. É, é o recheio, né? Então, primeiro recheio, biscoito, recheio, biscoito, recheio, biscoito, recheio, biscoito. Qual a última camada? Creme. Recheio. E aí depois ela joga o chocolate por cima. Porque a gente já tá quase chegando nessa parte. Uma xícara e meia de leite. Três colheres de açúcar. Duas colheres de sopa de margarina. E seis colheres de sopa de chocolate em pó. E aí você deixa 20 minutos aqui no fogo, não precisa mexer. Você simplesmente esquece, é em fogo baixo. Você só mexe só pra dissolver, né? As coisas que estão aqui em cima. E deixa ali. Já tá aqui a cobertura. Deve ter uns 30 minutos, né, Tamiris? 40? 45. 45 minutos. Então não foi 20 minutos, foi 45 minutos. A gente tá meio sem paciência já. Então tá assim, meio líquido. Mas a gente vai botar assim mesmo, né? Porque a gente não tem mais saco. É porque já tá ficando tarde, a gente já tá com fome. A gente quer comer logo a sobremesa, ó. Agora a gente vai esperar esfriar e depois colocar na geladeira ou no freezer pra poder ele ficar mais geladinho e gostoso. Então daqui a uma hora eu vou botar o reladinho e a gente vai ver como é que ficou o pavê. Ainda não tá completamente pronto, só que a gente tá com muito sono, porque tá muito tarde já. Mentira, não tá tarde não, cara, é sono. Não sei, não é 9h30. São 9h30, são 9h30. Mas a gente vai comer logo porque eu já tô com muito sono. Então vamos provar aqui. Porque eu durmo cedo, gente. Eu não consigo... Quando dá 9h, meu olho já tá assim, fechando. Mas assim, eu durmo 9h, aí quando dá umas 10h30 eu acordo. Porque eu vou fazer xixi. Aí eu durmo de novo, aí quando dá meia-noite eu acordo, porque eu vou fazer xixi. Aí eu durmo. Aí umas 2h eu vou fazer xixi de novo. É muito xixi. Então eu durmo e acordo, entendeu? Mas essa hora eu já tô assim muito sono. Olha, ele ficou meio mole a cobertura. Tinha que ter deixado mais tempo no fogo. Mas... Com chocolate? É, com chocolate é que tá bom. Não tem problema, na próxima vez vai ser com barco de chocolate porque eu vou na americana só pra comprar isso. Ó, ele tá um pouquinho mole. Um pouquinho é apelido. Tá muito mole, gente. Tá um pouquinho só. A calda de chocolate tá terrivelmente mole. Mas vamos ver se tá bom. Esse é o que inter... É, tá um pouco mole. Esse é tão boazinho. Gente, da outra vez que a Tamiris fez, ficou perfeito. Vamos lá. Tá com gato que tá bom? Hum, não, tá bom. Tá muito bom, gente. Só tá um pouco mole. Mas tá bom, Tamiris. Esse foi o vlog de hoje. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. Beijo. Dá beijo, Laura. Tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau.